E vamos botar fora ou não vamos botar fora? É adverso móveis de decoração, desconto de 30, 40, 50%, troca de showroom. Dá uma olhadinha nesta mesa, isso aqui é uma mesa auxiliar, laca vermelha, design diferenciado, lindona, de 1850, arrufem os tambores, 1110, é preço bom. Agora vai correndo, vai correndo, dá uma olhadinha nesse espelhão, com uma moldura diferenciada, toda trabalhada, lindona. Esse vidro tem mais de 2 metros e 10 de altura, de 3.325 por R$ 1.995, palmas para diversos móveis de decoração, terceira avenida. Agora olha só essa cristaleira, madeira de demolição, lindona, um gavetão, bem reforçado esse móvel, de 6.893 por R$ 3.999, arredondadinho. De 6.893 por R$ 3.999, para lembrar, a terceira avenida na esquina com a 2 e 300 ou 2 e 400? 2 e 400? Você encontra adverso móveis de decoração, é troca de showroom, é presente de Páscoa, o coelhinho da Páscoa deixou ovinhos para você aqui, venha buscar para deixar a casa mais bonita, mas economizando, é Shop Mais trazendo o diverso.